Santa Casa e Você. Apoio. Anjo Corpre. Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur. Medicina Diagnóstica. Crismed. Compromisso com a Saúde. APO. Assistência Personalizada Odontológica. Unilaser. Oftomologia com reconhecimento nacional e internacional. Música Olá telespectador, olá telespectadora. Santa Casa e Você já está no ar. No programa de hoje, o programa mais do que especial, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o provedor da Santa Casa, o doutor Ariovaldo Feliciano, e um convidado também de grande porte, um médico especialista em medicina nuclear. Também vai falar sobre essa experiência, e vamos falar sobre medicina pública, vamos falar sobre SUS, vamos falar sobre a situação das Santas Casas. Doutor Eleus Espaiva, muito obrigado pela presença. Antes eu preciso dizer que o doutor Eleus Espaiva é médico especialista em medicina nuclear, como eu já falei, mas já foi presidente da Associação Paulista de Medicina e da Associação Médica Brasileira. Entre outros currículos, muito boa noite, muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado, Guto, eu que agradeço a oportunidade de estar com você, estar com o Ariel Valdo. E com você em casa, que está nos assistindo. Obrigado, doutor Ariel Valdo, por ter arrumado aí uma janela na sua agenda, que eu sei que é muito concorrida para estar aqui no nosso programa, pela primeira vez. Muito obrigado. Verdade. Muito obrigado, Guto, pelo seu convite. É um prazer muito grande estar aqui participando do seu programa, junto com o doutor Eliseu, que foi hoje a Santa Casa, nos deu o prazer da sua presença, e nos presenteou com a sua visita. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Nosso telespectador hoje vai estar muito bem acompanhado. Doutor Eleus, eu queria saber do senhor, com essa sua experiência, as pesquisas eleitorais dão conta de que o cidadão brasileiro tem duas preocupações, a segurança e a saúde. Não sei se empatadas, mas eu vou dizer como cidadão, acho que a saúde é uma prioridade. Como tratar a saúde de um país continental como o Brasil, com tantas diferenças, usando o SUS, que muitos defendem, outros criticam, e eu queria uma avaliação sua do SUS, desse modelo SUS, e se na sua opinião é viável e se dá para fazer uma medicina de qualidade para o povo com o SUS. Olha, primeiro, você colocou pesquisa eleitoral, tem três coisas na pesquisa eleitoral, depende muito da região, dependendo da região que você está, é mais uma coisa ou outra. Você colocou duas, eu coloquei emprego também. Dependendo da região, emprego também é uma proposta muito forte. Saúde. Eu defendo o sistema único de saúde. O modelo, é um modelo, nós estávamos discutindo agora há pouco, um modelo importado, o príncipe dos países nórdicos e europeus. Um modelo que tem um tripé interessantíssimo, Mário Valdo. É o tripé da universalidade, ou seja, atender todos. O tripé da integralidade, não é igual o plano de saúde, não cobre isso, não cobre aquilo, não. Cobrem todas as doenças com equidade social. O grande problema que a gente vê desse modelo, SUS, temos 30 anos de SUS no Brasil, eu aqui tenho alguns fatos e alguns pontos que nós temos que rediscutir, e temos um problema concreto na implantação do SUS. Chama-se financiamento do sistema único de saúde. Eu acho que nós temos que repaginar o financiamento. Vocês teriam uma ideia? Nós discutimos isso há pouco. Vocês teriam uma ideia? Hoje a gente gasta menos, financia com menos recursos o SUS, do que nós financiávamos na época do INPS e do INAMPS. Naquela época, antes de 88, só quem tinha carteira assinada, é que tinha direito à atenção à saúde pública. E hoje, com o SUS, são todos. E veja bem que a hora que a gente amplia, a gente ainda reduz. E aí temos problemas concretos com a falta de financiamento. Por exemplo, tabela SUS para prestadores de serviço. Não reajusta 15 anos. E aí a gente vê uma crise nas centas cargas no Brasil inteiro. Mas também nós temos que ter a noção que não adianta você dar reajuste, financiamento, se não tiver gestão. Por exemplo, que eu saí daqui da Baixada Santista, mais um exemplo de vida. Eu hoje, eu sou filho de Santos. Atualmente não moro aqui, mas sou filho daqui. E eu conheço e sempre tomei a distância, é um gelo muito grande com a minha cidade. E a gente sabe das crises que nós vivemos na Santa Casa de Santos. Hoje eu tive a oportunidade de visitar a Santa Casa de Santos. E eu sou uma pessoa muito crítica. Até como médico, eu gosto de ver detalhes. Mas quando a gente vê detalhes, a gente vê uma gestão. E eu saio impressionadíssimo com o que eu vi na Santa Casa de Santos. O que demonstra claramente que, olha, o aporte de recursos não mudou. Na verdade, os colaboradores quase com certeza não mudaram. O que mudou? Gestão, seriedade e honestidade. Eu acho que é isso que falta nas gestões, não é de Santa Casa, na gestão do público no Brasil. Se você tiver pessoas competentes, se você tiver pessoas corretas e honestas, e que tenham capacidade de gestão, você pode mudar um sistema de atendimento. E isso eu vi aqui na Santa Casa de Santos. Tem dificuldades? Óbvio que tem. Tem remuneração ainda inadequada vindo do sistema público. Criou-se um modelo de gerenciamento, de atender uma parte pública, uma parte privada. E o privado acabar financiando o público. Ainda faltam alguns convênios? Falto. Mas eu sempre trabalho com uma perspectiva que eu vi que é a mesma do Arevaldo. E isso me empolgou muito. É fazer o amanhã melhor do que hoje. E ter certeza que o hoje está melhor do que ontem. Então, eu acho que com essa visão, a gente pode construir, sim, um modelo de saúde muito eficaz, muito competente para o nosso país. Doutor Arevaldo, não tem mágica, né? Colocar a mão na massa e trabalhar visando o bem maior que é a coletividade, são as pessoas que são atendidas pelo hospital. É, Guto, nós encontramos a Santa Casa na maior crise desde a sua existência. Quando eu recebi a Santa Casa, o meu antecessor, foi muito claro o seu discurso. Isso não sou eu que estou falando. Estou entregando a Santa Casa para o Arevaldo com 400 milhões de dívidas e 5 milhões de déficit mensal. A partir daquele instante, a nossa obrigação era fazer uma ampla reforma administrativa e financeira, fazer uma gestão séria, colocar gente, como disse, este experto em medicina, sem dúvida alguma, colocar gente honesta, correta, tapar todos os ralos que tinham na Santa Casa, fechar as portas de saída todas e fazer uma gestão realmente firme para que nós pudéssemos conquistar um espaço melhor, uma vida melhor, uma condição melhor para a Santa Casa de Santos, como é essa que nós estamos tendo agora. Doutor Helios, as Santas Casas, no geral, no Brasil, passam por dificuldades. Então, é um pouco do que o doutor Arevaldo falou, essa questão, a gestão profissional tem que definitivamente entrar na pauta dessas entidades? Se não, não vai ter jeito, vão fechar mesmo. Mas tem que ter gestão profissional, eu não tenho a mínima dúvida disso. Até porque, é lastimável a gente falar isso, mas quem atende SUS tem déficit. É impossível você atender um modelo de saúde que tem 15 anos sem reajuste. E as pessoas têm que saber, primeiro, administrar esse déficit. A segunda coisa muito importante é poder ir no público e captar, no público não, no privado, e captar no privado, recursos para poder financiar o público. Que é mais ou menos isso que o Arevaldo fez com extrema competência, com colaboração do Paulo, que hoje está no plano de saúde da Santa Casa. Então, o privado acaba financiando o público. O que está acontecendo é exatamente isso. E fazer essa gestão de equilíbrio, fazer a gestão de equilíbrio. Mas o que me impressiona, quando você vê gestão, eu entro no hospital, olho o rodapé, eu olho a cama, a gente vai ver o banheiro, vai ver o lençol, e você vê que tem esse zelo, essa relação humanística com as pessoas. Quando você vai num lugar, você quer se sentir bem. Isso me impressionou muito positivamente. Então, você fala, se as cargas vivem um problema, é verdade. Se não tiver gestão eficiente, se não tiver gestão empresarial, você não tenha dúvida que aí realmente é fadado o fracasso. Na tua avaliação, esse problema econômico que as Santas Casas tem, é por má gestão ou é também por esse déficit no repasse de verbas, uma falta de parceria também com as prefeituras, com os governos do Estado, até com a própria União? Existe esse ruído nessa conversa? Olha, eu acho que o Arevaldo talvez possa responder da Santa Casa de Santos melhor do que eu. A minha avaliação de fora, quando a gente vê como um todo, eu acho que é um mix disso tudo. Eu acho que, infelizmente, temos gestões que não são competentes. Em alguns lugares, temos pessoas que não são corretas, que não são honestas, que não fizeram a lição de casa adequada. Nós temos também problemas políticos. Aqui me assusta a Santa Casa de Santos. Hoje nós estávamos conversando lá que as três coisas que no SUS dão mais condições econômicas, que é a oncologia, que é a transplante, que é a órteis e próteses, que é as cirurgias endovasculares, isso tudo não tem credenciamento de SUS e a Santa Casa não é referência. No entanto, a Santa Casa de Santos é referente para toda uma população, não é de Santos, é da Baixada inteira. Nós estávamos na Santa Casa e eu achei algo fantástico. Todo mundo que trabalha com transparência, Arevaldo, chega na frente. Cheguei fantástico. Abri, na hora que eu estava saindo, vi um telão. Número de atendimentos do dia. Na hora que eu saí da Santa Casa, tinham feito 999 atendimentos. Era uma hora e 35 minutos. Provavelmente, se a gente for lá agora, vai ter outro número, transparente. No entanto, uma Santa Casa, que é referência, que fez até uma hora da tarde mil atendimentos, por exemplo, até o final do dia, ele fez 1.400, 1.500, 1.600. E essa Santa Casa não é referência daquelas coisas mais rentáveis. Essas coisas estão saindo da Baixada Santista. Então, acho que o político aqui da região tem que dar uma avaliada também. Até porque nós estamos perdendo coisas que têm expertise para fazer na cidade, coisas que são importantes serem feitas na cidade, até para a própria população. Quase com certeza a população está indo para outros centros de referência fora da Baixada, o que não é bom, nem para a sociedade, nem para a população, nem para viabilizar o crescimento das entidades que operam na área de saúde aqui da Baixada Santista. Então, acho que é um mix disso tudo. Mas se a gente juntar um mix disso tudo, a gente pode evoluir muito. Doutor Evaldo, acompanha o relator? Sim. Na visão das Santas Casas, é isso mesmo? Todas as Santas Casas do Brasil operam com déficit do SUS. A Santa Casa opera com déficit de 2,5 milhões por mês do SUS. Como disse Eliseu, nós cobrimos esse déficit com o particular, com os planos de saúde, com os particulares. Então, o gestor, quando ele enfrenta esse problema, ele tem que saber que o SUS realmente sempre vai dar prejuízo. Uma tabela que não é reajustada há 15 anos, ela está totalmente defasada. Então, como a Santa Casa tem 2,5 milhões de prejuízo por mês, as outras têm menor número, mas têm. Então, tem que ter um gestor que faça a gestão pensando no particular e no plano de saúde para cobrir essa defasagem, porque senão quebra. O reajuste da tabela SUS é a única forma de se, pelo menos, equilibrar isso, na tua opinião? Seria uma grande ajuda. Só que o reajuste da tabela do SUS, como está muito defasado, precisa ser um reajuste, assim, de um percentual que eu tenho certeza absoluta. O governo, em pouco espaço de tempo, ele dará um reajuste daquilo que é necessário para adequar aos preços do SUS. Então, as Santas Casas vão viver com esse problema mais alguns anos. Então, o gestor tem que enfrentar isso aí e buscar o dinheiro fora, nos planos de saúde, no particular, para poder cobrir esse déficit. E um agravante, as Santas Casas, para que elas sejam filantrópicas, elas precisam dedicar 60% dos seus leitos ao SUS. Por exemplo, nós assumimos a Santa Casa com 680 leitos. Dois anos e seis meses depois, nós estamos com 800 leitos. 480 leitos são SUS, exclusivos, exclusivos do SUS. 60, a Santa Casa chega alguns dias a estar com 63, 64% de leitos SUS. Se esses leitos fossem particulares ou do plano de saúde, nós estaríamos no mar de rosas, né? Mas nós somos obrigados a dedicar os 60% dos leitos ao SUS. Quem tem 800 dedica 480. É um pacto meio leonino isso. É. E que as Santas Casas sempre vão levar a pior, né? É claro. Só para ter uma ideia do impacto social que nós estamos falando, né? Quantos hospitais que nós temos no país que tem praticamente 500 leitos SUS atendendo e operando? Então, por isso que eu falo, tem que ter gestão muito eficiente. Porque se você manter 500 leitos SUS operando, tem que ter gestão muito eficiente. E hoje me surpreendeu que eu tive um dado que eu não tinha, né? Que não de Santos. Santos esse número é menor. Mas quando a gente pega a baixada como um todo, né? O número de pessoas dependentes de SUS é quase dois terços da população dependente de SUS. Então, tem que ter um olhar do Estado, tem que ter um olhar da União diferente, né? Para uma instituição como essa, que provavelmente é a instituição que dá amparo de resolutividade para o sistema. Não é possível no sistema, até sob o ponto de vista econômico, cada cidade poder resolver todos os problemas. Porque o custo ficaria inchanável. Então, eu, por exemplo, defendo hoje, tenho feito essa apologia muito até com os candidatos a governo e a presidência da República. Dois deles, uma relação mais próxima, tem ajudado essa discussão de sobrepor. Qual é a lógica do SUS? É o município. O município gestor da ação. Eu defendo que, com a realidade que nós temos hoje, que é a região responsável. Então, por exemplo, é enxergar não só Santos, mas a Baixada Santista como um todo. E fazer o polo junto com regiões de especialidades. Porque daí o aporte financeiro, com certeza, pode ser maior. Porque quem tem o poder resolutivo, esse tem sim que ter um aporte para poder viabilizar a operação. Nós não vamos ter poder resolutivo, não vou citar outras cidades aqui da Baixada, mas, por exemplo, poder resolutivo, numa parte de um aneurisma cerebral, numa cirurgia cardíaca. Então, quem detém o poder resolutivo tem que ter um aporte de recurso diferenciado até para poder manter a qualidade do sistema. Eu acho que essa visão tem que ser feita aqui na Baixada e tem que ser feita com o hospital que garante, sim, a resolução de todo esse atendimento. Uma regionalização maior dos investimentos da saúde. Exatamente isso. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. Música 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 Pasteur Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Pré-Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Música A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed Compromisso com a Saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Passa com as grandes empresas da região e contrate o Plano de Saúde Empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de três funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br Música Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Música Já estamos de volta, Santa Casa e você, no programa de hoje. Recebemos aqui o provedor da Santa Casa, doutor Ariovaldo Feliciano, e o médico especialista em medicina nuclear, ex-presidente da Associação Paulista de Medicina e ex-presidente da Associação Médica Brasileira, doutor Eleus Espaiva. Estamos falando de regionalização da saúde. Santos e a cidade polo recebem, além da sua população, muita gente de outras cidades que vêm procurar o atendimento aqui em Santos, que a gente não pode deixar de reconhecer que é o melhor da região. Eu ouço muito dizer que o maior investimento das outras prefeituras é comprar ambulância para trazer o doente para Santos. Existe alguma fórmula, doutor, para a gente tentar mudar essa equação? Porque, de alguma forma, o gestor de Santos vai ter que dizer que ele investe dinheiro aqui, ele vai ter que dizer que, de alguma forma, a saúde dele está bem, está indo bem, está atendendo bem a população dele. Mas isso é uma armadilha porque vai fazer com que mais pessoas também busquem atendimento aqui. Olha, só para quem está nos assistindo ter ideia do que nós estamos falando. Eu vou fazer uma discussão ambulatorial, fazer uma discussão de atenção básica e fazer uma discussão hospitalar. Vamos começar pela discussão hospitalar. Primeiro, para mim é muito claro, os diferentes têm que se tratar de forma diferente. Quando eu vou e penso regionalmente e não penso no município em si, se eu pegar uma região, vamos sair daqui da Baixada para, vamos para uma região do interior do estado. Juntamos ali naquela região 25 cidades. Os hospitais dessas 25 cidades têm a mesma resolutividade? Obviamente que não. Eu tenho que ter um hospital de suporte que resolva os problemas. Estava há pouco discutindo por especialidades. Cirurgia cardíaca, transplante, órtese e prótese. Eu não tenho até profissionais em todos esses hospitais. Quem resolve o problema tem que ter um valor de custo diferente. Até porque ele tem. Para resolver problemas, o seu custo hospitalar é diferente. Por que o custo hospitalar é diferente? Porque o seu centro cirúrgico é diferente. O profissional que ele tem, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, tem uma qualificação diferente. O profissional médico é a mesma coisa. O aporte que ele tem que ter de infraestrutura, que vai desde a terapia intensiva até a porta de entrada é diferente. Então, se ele tem custo diferente, ele tem que ser também receber diferenciadamente. Isso, por exemplo, não é. Você pegar um hospital que atende coisas básicas, de média complexidade, com outro, na realidade, quando a gente vai falar em tabela e pactuação, é praticamente igual para todos. Isso não dá para ser. Então, isso a gente tem que readequar para poder ter sobrevivência dos hospitais que têm resolutividade. Por exemplo, estou citando o exemplo aqui da Santa Casa. Isso tem que ver. Porque se não for feito, você não tem incentivo de melhorar a qualidade cada vez mais. E isso pode ser feito. Alguns defendem fazer por OS, outros de outra forma. Mas isso pode ser feito usando os parâmetros de qualidade. Olha, você atinge esse parâmetro, você tem um plus. Atingiu aquele outro, você tem um plus. Então, você, em modelo de gestão, você dá incentivos para quem faz uma gestão eficiente e para quem melhora a qualidade. Em questão ambulatorial, vamos pegar os municípios. É quase impossível você pegar um município como Itaenha, ter o mesmo número de profissionais e especialistas que tem um município de Paulo Maior. Então, qual que é a tendência que existe? Você falou da ambulância para levar para o hospital, mas também a migração desse paciente. Até porque o paciente, se ele está procurando sistema público, é que ele não tem condição de ter um plano de saúde, ele não tem condição de fazer a opção que ele tem. Ele, se não tem no município dele, ele tem todo o direito, até porque a Constituição lhe faculta isso, de procurar um outro município próximo para ser atendido. Agora, o que não dá é para aquele outro município pagar a conta que não é dele. Até porque ele não comporta isso. Então, tem uma visão regional, é poder viabilizar para todos. Para quem está no município, ter a viabilização econômica. Para quem é transferido, saber que ele vai lá e vai ter atendimento. E vai ter recursos para isso. Então, vai resolver todos os problemas? Com certeza não vai. Mas dá para a gente avançar muito, dá para melhorar muito em relação ao que a gente é. A burocracia que existe hoje não está ajudando ninguém. Eu acho que, por exemplo, as cidades, pensando regionalmente, pagarem por esse custo, se fazer um exemplo com Santos. Santos é como é a cidade polo, nós vamos... Quantos atendimentos nós tivemos aqui de munícipes da cidade X? Essa cidade pagar uma parte desse atendimento para Santos, por exemplo, você acha que é viável? O Hereseu, viu lá na Santa Casa, 30% dos nossos atendimentos são fora de Santos. A Santa Casa atende toda a Baixada Santista. São nove municípios. Concentra tudo na Santa Casa. Porque as outras cidades não têm hospitais, recursos médicos para atender a sua população. A Santa Casa recebe, por isso, Guto, o Estado manda para Santa Casa aproximadamente 1 milhão e 400. E ajuda para atender. O Hereseu viu hoje lá, o número estava em 400 e tanto. Ao final do dia, dá 2 mil, 2 mil e pouquinho atendimentos no dia, sendo que 700, 800 é fora de Santos. São pessoas de São Vicente, para a Grande, das outras cidades. Então, realmente é uma situação dificílima. O gestor, o gestor, realmente, passa por situações difíceis, mas tem que, com aquilo que tem, tem que se arrumar. Olha, e vê a conta, você vê o absurdo que é. Eu gosto muito de usar matemática. Mesmo sendo médico, vamos fazer a conta. 1 milhão e 400. Isso daí dá 1 milhão e 400, dá quanto por dia? 1 milhão e 400, 48 mil reais dia, né? Por aí. Correto? 48 mil reais dia. 47 mil reais dia. Nós vimos lá que mais ou menos 40%, nós estávamos lá com 999 atendimentos, tinha 429, alguma coisa. Dá até um pouco mais, né? Dá uns 45% de atendimento fora. Então, vamos falar, se a gente chegar ao final do dia com 2 mil, são 900 atendimentos. Para fazer 900 atendimentos ambulatoriais, que vão gerar internações, que vão gerar procedimentos, que vão gerar raio-x, que podem gerar tomografia, que pode ter que ser dado um ponto, uma estrutura, uma cirurgia. É brincadeira, é brincadeira você falar que isso daí dá 50 mil reais, que vai dar quanto por pessoa, não é verdade? Então, por isso que nós estamos falando que isso vai ter que ser repactuado, que é impossível para alguém dentro do modelo desse sobreviver. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Doutor Ariovaldo Feliciano, muito obrigado pela presença. Doutor Eleusis Paiva, muito obrigado pela presença. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpre. Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur. Medicina Diagnóstica. Crismed. Compromisso com a Saúde. APO. Assistência Personalizada Odontológica. Unilaser. Ofitomologia com reconhecimento nacional e internacional. PASTEUR. 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 Medicina Diagnóstica. O primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O PASTEUR Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de drive-thru coleta. Distribuídas em Santos, São Vicente e Pré-Grande Cubatão e Guarujá. PASTEUR. Mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar. Orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed Compromisso com a Saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Passa com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de três funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.